E aí rapaziada, beleza galera, bom dia, rapaz, bicho, gostava pegando esse dia tudo aí, tava agarradão aí, eu e o esposo e o Dino Soares lá em casa, é, tava lá na roça também, lá em cima, na Araçagi, na outra roça, lá do meu pai, a gente botou até alguns videozinhos aí, aí hoje tiramos uma folguinha, é, hoje deu pra mim, uma folguinha me dá uma brincadinha, aqui, a esposa como sempre, graças a Deus, tá agarrada lá no salão lá, aí eu vim aqui dar um treino, ó lá, tralha, tralhazinha leve, levemente pesada, galera, vou pegar uma barizinha aqui, é, pra ver se eu consigo mostrar aí, já tô vendo uma movimentação delas ali, provavelmente tilapia também, é isso aí, tem que ver no visual, não sai daí não, daqui a pouco, se Deus quiser, peixe bruto, valeu! Rapaz, galera, tem a hora que minha boia só tá afundando ali, penso no bichinho que já me atentou, olha o tamanho disso, galera, vou fazer a soltura aqui desse, desse filhotinho aqui, aí ó, agora me roubar, galera, filhos, não sai daí não, Vou ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui, tô pescando piaba, cara, se é algum peixinho bruto, eu voto 6, valeu! É, galera, tem que dar uma fechada, mas, aí, tralha montada, aqui, isso que eu vivo, tá pegado ali, ó, da Rafinha Pet, aquele jiquezinho de sempre, com biscoito dentro, bambuzão, tá aí, fujama, Ó a boinha lá, ó, doida pra, doida pra afundar, meninos, bagrinha africana, acho que são os filhotinhos, tão atacando, ó a boinha, como é que anda, ó, é, fica, ó, vocês veem, galera, sai algum peixe bom aí, Daqui a pouquinho, se Deus quiser, tô com minhoca, mas tem muito lambaria, tão atacando pra caramba, eu preferi trocar pra, pra piaba, que é mais certeira, os baguia traíra, Olá, ó, ó, olha, vocês viram? Ah, chamada, galera, vai ouvir essa aí, hein, aí, galera, fica no visual, sai daí não, daqui a pouquinho, nós volta, valeu! E aí, rapaziada, beleza, galera, já são 11h36 agora, galera, vim pro pontinho aqui, só dar uma brincadinha mesmo, desde aquela hora, Falar igual eu falei com a esposa, agora em pouco, só vim aqui dar um treino, é, ver se eu sabia pescar ainda, é, trouxe só um pouquinho de minhoca, É, tava, tava pescando com lambari, mas lambari aqui é canibal, menino, eles comem os próprios lambari, menino, E, graças a Deus, algumas pessoas criticam e não gostam, mas eu, particularmente, sou fã demais, adoro, Deus quiser, tomara que esse se reproduza realmente mais e mais, tem muito bagrinho, menina, ficando de um, de 20 centímetros, 30, Tá pegando, desde a hora que eu cheguei, tá pegando, daquele tamanho que eu peguei, aí eu nem registrei, não, Eu tava tentando mesmo, foi as traíras, e queriam a xilapinha, mas aqui é na minhoca, mas eu não consegui fisgar nenhuma, Mas o horário tá cedo, tá cedo, indo 11h e pouca, elas aqui geralmente se alimentam à tarde, É, e tem um tempão que a gente não tem folga, aí eu vim aqui rapidinho, dividi o dia, metade do dia, Eu vim aqui dar uma pescadinha, metade do dia, vou ficar lá com a esposa, lá, dando uma contenção pra ela, no salão, lá. É isso aí, galera, queria agradecer aí, cada um de vocês, pedir desculpa por não ter conseguido, Flagrar aí um peixe bruto, pra botar pra vocês aí, mas, cês sabem que a gente faz isso aqui, a gente faz de coração, A intenção não é capturar o peixe e sair, é bom demais, mas se não sair, a gente veio aqui registrar pra vocês, É, o que a gente gosta de fazer, que é tá na beira do rio, é, escutando o som da natureza, os pássaros, Logo abaixo ali tem a cachoeira ali, tá um barulho ali, talvez pode ter, tá atrapalhando um pouquinho mal, Mas eu sei que cê não se importa com isso, galera, fica todo mundo com Deus aí, um abração, um ótimo fim de semana, Que Deus possa tá abençoando, concretizando seus sonhos, entrando na casa de cada um de vocês, Agindo, não deixando faltar o alimento, nem a moradia, nem o que vestir, uma cama confortável pra dormir pra cada um de vocês, Apesar de todas as dificuldades, eu sei que esse ano, é, independente de política, de pessoas, Eu sei que ele vai tá agindo na vida de cada um de vocês, e vai ser um ano diferente, se Deus quiser, É, e cada um também fazendo por onde, tenho certeza que vai melhorar aquele abração, vou ficando por aqui, Tudo de bom, valeu, tchau galera!